Música Nós vamos falar um pouquinho sobre os chakras, que são os vórtices energéticos que nós temos no campo áurico. Isso porque existe uma energia cósmica que interpenetra todas as coisas e que quando interpenetra o corpo humano e tudo na natureza, plasma energeticamente aquilo que encontra. Então em cada um de nós com pensamentos e sentimentos diferentes, quando essas energias da natureza entram em nossos corpos, elas refletem naturalmente num campo energético aquilo que nós pensamos e sentimos. É isso que os antigos chamavam de aura, que é uma palavra que vem do latim, significando sopro de ar, porque nós podemos ficar vários dias sem comer, sobrevivemos, mas cinco minutos sem respirar a vida acaba. Então naturalmente, a principal fonte de entrada de vitalidade no corpo é a respiração. E quando nós respiramos, nós captamos do meio ambiente em volta as energias que vêm de cima, energias sutis, cósmicas, celestes. Mas os nossos pés também estão colados na terra e as energias mais densas sobem. E essas energias então se misturam no corpo humano com a própria energia da respiração. E a mistura dessas energias cria um campo energético em volta do corpo. Daí a palavra latina aura, significando essa respiração, esse sopro vital que entra pela respiração. E nessa aura, nós temos diversas aberturinhas por onde essas energias entram e saem. Essas aberturas, os antigos hindus chamaram de chakras. A nossa aura tem milhares de pontinhos por onde as energias entram e saem, num autêntico movimento respiratório psíquico, bioenergético, numa troca com as energias da natureza. Nós recebemos, além das energias celestes e da terra, energia do meio ambiente, das pessoas em torno, das árvores, dos minerais, vegetais e animais, numa troca constante, já que tudo na natureza é energia. E a própria ciência afirma que matéria é energia condensada e a energia é matéria em estado livre, radiante. Então a nossa aura, que é o campo energético, apresenta bilhões de pontinhos brilhantes por onde as energias entram e saem, os chakras. Entretanto, os antigos mestres da vida... Música 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 Música